Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Kai, nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica relacionada aí a criação de textura, tá? Às vezes você precisa fazer esse material pra aplicação em alguma forma 3D, tá? Ou numa parede, tá? Uma parede de tijolinho, uma coisa assim, então eu vou mostrar aqui bem simples, tá? Bem rápido. Vou criar, por exemplo, de 1000 por 1000, 72 dpi, tá ótimo, tá? Então eu tenho aqui essa imagem, vou dar um Ctrl T, vou ampliar ela aqui, isso aqui é mais ilustrativo. Beleza, eu tenho essa forma aqui, desse jeito, tá? O que eu faço com isso? Eu tenho que dar um jeito de fazer essa parte da esquerda bater com a da direita e a de cima com a embaixo. Como que eu poderia fazer isso? É bem simples. Se eu vier aqui e dividir, por exemplo, essa imagem em quartos dessa forma, por exemplo, aqui eu coloquei em 400, de cá eu vou colocar 400, eu dividi ela aqui dessa maneira. Pra essas regras aqui aparecerem, aperta Ctrl R, tá? Ou você vem aqui Window, aliás, View, essa opção aqui de Rulers, tá? Ctrl R. Aqui em Ctrl R, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dividir melhor esse arquivo aqui, basicamente, vou deixar um pouco menor assim, e basicamente eu vou copiar algumas partes da imagem e trazê-las pra cima, pra bater na hora que eu for fazer a minha construção, tá? Então, por exemplo, quero que ela seja maiorzinha assim, vou apertar Ctrl T aqui, vou duplicar aqui pra cima. Essa ela vai ficar muito pequena na hora de eu fazer a transposição. Vou pegar aqui a minha ferramenta, por exemplo, de máscara, tá? Vou criar uma máscara aqui, meu pincel, cor preta, tá? E eu vou pintar aqui abaixo, só pra expandir. Apertar Ctrl H, essas linhas azuis saem, tá? Elas vão sair. Eu vou fazer um ajustezinho aqui simples, só pra expandir mais essa área, porque essas pedras aqui, elas são muito grandes, tá? Então, eu vou fazer um ajuste aqui bem simples mesmo, bem rápido, pra gente criar a nossa textura aqui e ela ficar coerente. Pronto, vou só apagar aqui em algumas regiões. Vou criar um desenho aqui assim. E vou juntar essas duas pedras aqui dessa maneira. Beleza, consegui juntar ali. Vou só apagar esse pedacinho aqui. Pra fazer o desenho do chão, tá? Ó, o antes e o depois. Vou fazer um ajustezinho aqui agora. Tá, beleza, passa muito bem, tá? Ó, ok. Consegui expandir a minha textura dessa forma. Mas, se eu for duplicar ela pra fazer os encaixes, não vai bater, tá? Vou clicar nesse daqui, vou clicar com Ctrl. E dessa forma, eu já consegui diminuir a quantidade das pedrinhas pra eu fazer essas emendas, certo? Agora, o que eu faço? Vou apertar o Ctrl R de novo. Ctrl H. Ele vai aparecer pra mim essas linhas guias aqui que eu fiz, que eu distribuí. E agora sim, eu vou fazer o meu encaixe aqui de uma forma mais segura, tá? Mais coesa aqui, mais coerente. Então, aqui seria o seguinte. Eu vou pegar, por exemplo, esse pedaço aqui de cima. Vou dar um Ctrl J, certo? E eu vou jogar ele aqui pra baixo. Dessa maneira. Você pode dar um Ctrl mais pra aproximar bastante. E encaixa ele lá embaixo perfeitamente, tá? Encaixando ele aqui embaixo, olha só, ele vai ter essa emenda aqui, ó. Que não tá legal, certo? Então, o que você tem que fazer? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o desenho de algumas pedras, tá? Ó. Vou pegar o desenho aqui de algumas, por exemplo. Vou criar uma máscara aqui inicialmente, ó. Criou uma máscara. Clica na Layer. Clica aqui na máscara. Criou a máscara ali pra mim. Agora eu vou pegar meu pincel. Cor preta pra apagar. E eu quero que ele mantenha mais só essa parte ali embaixo pra mim, tá? Vou desmarcar aqui pra você ver como tá comportando isso aqui, ó. Eu vou apagar toda essa quinedura. E eu vou deixar basicamente essa parte de baixo. E aí, nessa parte de baixo, o que a gente faz? A gente tem que seguir o desenho aqui até ficar de uma forma mais coerente. Pra criar esse desenho das pedrinhas, tá? Ó, então eu vou fazer esse ajuste aqui. A gente tem que ir apagando aqui. Basicamente, refazendo esse desenho até ficar certinho, tá? O desenho das pedras. Aí aqui, por exemplo, eu passei do ponto. Vou apertar X pra trocar pra cor branca, pra ele revelar. Porque eu quero recriar esse desenho aqui nessa parte, ó. Então eu vou recriar aqui. Vou apertar X pra apagar aqui. Vou apertar X de novo. Vou criar esse desenho aqui. E aqui eu quero revelar mais um pouco. E assim você tem que ir redesenhando, tá? E recriando. Agora, essa parte de baixo já vai bater com a parte de cima, tá? Exatamente essa pedra vai encaixar ali. Quando a gente for fazer. Toda essa parte de cima aqui, se você quiser, você pode deletar, tá? Você pode deletar isso aqui. Agora nós vamos fazer o quê? A mesma coisa desse lado aqui pra esse lado aqui. Então eu vou selecionar esse pedaço, dessa forma. Ctrl J, Ctrl T. E vou encaixar ele onde? Do lado direito aqui, ó. Tá? Vou encaixar ele do lado direito. E vou jogar ele aqui pro topo. Joguei ele pra cima, tá? Tem que ficar acima. Posteriormente a mesma coisa. Eu vou criar uma máscara. Criando essa máscara, o pincel. Cor preta. E eu vou pintar aqui nessa região. Todinha aqui. Tirar essa parte aqui. Tirar um pouco daqui da parte de baixo. E assim a gente vai fazer o encaixe, tá? Vou apertar X. Pra restaurar o ponto aqui que eu fiz. X de novo. A gente vai ter que fazer uma mesclagem aqui entre essas duas pra dar certo, tá? E aí você pode fazer o uso, por exemplo, da ferramenta de carimbo. Às vezes pra fazer um remendo, alguma coisa assim. Vou restaurar aqui. Apagando. Eu tenho que manter mais essa parte aqui do lado direito, tá? Ó, dessa forma. Beleza. Agora eu posso mesclar tudo. Seleciona essa, essa e essa. Ctrl E. Pega a ferramenta aqui de seleção. Aperta o Delete. E agora eu tenho esse quadradinho aqui. Se você quiser, você pode até cortar a imagem aqui dessa forma, tá? Observa agora o seguinte. Posso segurar com Ctrl. Clico aqui pra pegar essa forma. Antes de segurar com Ctrl. Observa aqui. Você tá bem rente, tá? Você tá bem rente aqui nas bordas. Ó, aqui ficou um pixel branco. Você não pode deixar ele, senão ele vai aparecer. Então basta clicar aqui na ferramenta de crop. Ctrl mais pra você dar zoom. Aí você corta o pixel aqui bem rente. Tem que ficar perfeito. Segura o Ctrl e clica aqui na miniatura da sua imagem. Clicando na miniatura da sua imagem, você vai vir aqui em Edit. E simplesmente clica na opção de criar pattern, tá? Definir pattern. Feito isso, você pode colocar o nome que você desejar. Tá tranquilo. Vou criar um novo arquivo, por exemplo, de 4 mil pixels. A cor do background posso deixar branca. Só crio o arquivo assim, normal, tá? Aí agora é o seguinte. Eu posso vir aqui, por exemplo, em edição. E eu tenho a opção aqui de preencher, tá? Aqui clicando em preencher, eu posso trocar, por exemplo, aqui de foreground color, né? Seria essa cor aqui, pra pattern. Em pattern, eu vou escolher o padrão que eu criei, ó. Clicando aqui, basta dar um OK. E olha só, ele replica pra mim essa pattern que eu criei. Aí, por exemplo, você analisando assim, eu vejo que tem algumas imperfeições, né? Alguns cantinhos, igual esses dois pontos aqui, ficam muito na cara, né? Que tá repetindo a textura. Então, por exemplo, esse ponto aqui, aqui em cima, e esse aqui, eu poderia apagar eles, por exemplo. E aí, ficaria mais natural, tá? Então, eu poderia pegar a ferramenta de carimbo, seguro o Alt, vou pegar uma parte aqui, por exemplo. E eu poderia reconstruir. Segurar o Alt, vou pegar essa parte de cima da pedra. Eu poderia reconstruir esse cantinho. Agora, eu vou pegar essa parte de baixo aqui, e vou lá e reconstruo esse cantinho. Agora, não vai ter mais essa repetição aqui, ó, que tava incomodando, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui em Edit. Novamente, eu vou criar uma Pattern. Você pode até editar ela, por exemplo, ó. Vou adicionar mais contraste pra ficar mais legal, ó. Adiciona um pouquinho mais de contraste. Agora, eu venho aqui em Edit. Definir Pattern. Vou deixar Pattern 2 mesmo. Depois, eu posso voltar nesse arquivo novo meu. Vou deletar isso aqui. E eu posso vir aqui, Editar, Preencher. Posso escolher a nova que eu criei. Se eu vier nessa daqui, ó, eu posso deletar ela, tá? Vou deletar essa antiga e vou preencher com a nova que eu criei. Vou dar um OK. E tá aí a Pattern aí um pouco mais natural, tá? O padrão aí que a gente criou ficou um pouco mais natural. Não ficou 100% perfeito. Tem umas quininhas igual nessa região aqui. A gente pode pegar o Band-Aid, por exemplo, e fazer alguma restauração em alguma área, tá? Posso pegar dessa aqui e fazer alguns remendos. Mas isso aí já resolve muito bem pra você criar essa textura aí pra ser replicada, tá? Mas aqui tiveram algumas imperfeições, ó. Por exemplo, nessa área. Então, assim, mostrando aqui em tempo real que é difícil mesmo, tá? Às vezes é um pouquinho complicado. Se replicar essa textura aí que você tem que fazer. Você tem que voltar nessa daqui e checar se tá tudo batendo aqui corretamente. Pra você checar, basta você fazer o seguinte. Você pode pegar a ferramenta aqui novamente de crop. Você pode ampliar isso aqui bastante. Clica nessa Pattern aqui, Ctrl J. E chega isso aqui pra esquerda até ela encaixar aqui. Então, olha só. O defeitinho tá justamente aqui, tá vendo? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente fazer os ajustes até esse lado aqui, por exemplo, bater melhor com o lado oposto. Então, eu poderia, por exemplo, pegar uma região, vamos supor, dessa pedra aqui. E trazer um pouco mais pra baixo, só pra definir melhor, ou escurecer um pouco. Ou vir justamente nessa parte aqui da direita e clarear ela um pouco, por exemplo. Poderia pegar dessa pedrinha aqui. E eu faria um remendozinho só puxando ela um pouco mais pra baixo, vamos supor. Dessa forma. Agora a emenda já melhorou, tá vendo? Já melhorou um pouco. E eu poderia pegar a ferramenta aqui de Burn Tool pra escurecer um pouquinho, Mid Tones. E eu poderia dar uma sutil escurecida aqui. Agora tá batendo e passa muito bem aqui essa transição, certo? Aí o que eu faço? Essa daqui de cima eu posso deletar. O remendo aqui foi feito. Posso deletar esse cantinho. Agora o remendo foi feito. Se eu duplico e reencaixo ela aqui, se eu recriar a pattern, você vai ver aqui que o encaixe vai dar certo, vai ficar perfeitinho, tá? Ó, lado direito e lado esquerdo. O encaixe ali tá 90%, passa muito bem. São só pequenos ajustes mesmos e refinos. E se você quiser testar também na questão superior, você pode dar Ctrl T nessa daqui, joga ela aqui pra cima e vê se o encaixe tá ok. Aí o encaixe aqui na parte superior ficou perfeito. 90%, um pedacinho. Aí você vem, faz o ajuste. Essa daqui é do ajuste, essa daqui é só o teste, tá? Clica nessa daqui, pega por exemplo o carimbo, clica aqui e traz aqui pra cima. Ó, só pra ela encaixar ali com perfeição. Agora tá perfeito. E aí depois você volta, pega esse cantinho aqui que saiu, deleta, pronto. Aí depois você vai lá pra criar a pattern de novo, clica com Ctrl aqui e faz a mesma coisa. Edit, às vezes nem precisa cortar, tá? Edit, Kineer Pattern, aí pronto. Você consegue criar ela e chegar nos resultados aí bem mais interessantes pra poder replicar isso aqui pra criar uma textura de chão, uma textura de parede, tijolinho, ou exportar isso aí pra outro software, tá? De 3D pra você fazer alguma manipulação. Então basicamente é isso. Eu espero que tenha sido útil, é uma aula um pouco diferente com outro tema, mas eu já vi o pessoal procurando coisas relacionadas com isso aqui. Um aluno meu também tinha me perguntado, eu decidi criar essa aula aqui pra dar esse apoio aí pra essa outra área, tá? De criação de texturas aí, pode ser útil. Então valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, deixa o joinha, se inscreve se não for inscrito.